O inverno começa no dia 20 de junho, mas as doações de cobertores, roupas e sapatos já podem ser realizadas para a campanha do agasalho em Rio Claro. As doações são destinadas às pessoas da cidade em vulnerabilidade. Nós iniciamos então a campanha, como todo ano, o Fundo Social faz a campanha da arrecadação de agasalhos. Nós tivemos uma previsão de uma frente fria que está para chegar, então nós precisamos ajudar esse público que nos procura, um público em vulnerabilidade. Então nós iniciamos novamente a campanha e contamos com a mobilização de todo o povo rio-clarense para nos ajudar. Para quem for doar, é importante ficar atento a alguns detalhes, como fazer a doação de roupas e sapatos que tenham condição de uso. No caso dos sapatos, deixar os pares amarrados para que eles não se percam. De preferência, a pessoa que faz a doação, que ela já faz essa triagem na própria casa dela. Então que ela separe, roupa masculina, feminina e de criança, sapatos que venham amarrados, né? A gente recebe bastante doações. E que as doações vêm em perfeito estado de uso. É uma roupa que você usaria para você estar doando para a pessoa, porque roupa rascada, manchada, as pessoas acabam não levando. E aí a gente faz o descarte. Então, se possível, trazer ela já separada e em boas condições de uso. Roupas infantis são as mais procuradas e estão em falta por aqui. Por isso, as doações dessas peças são essenciais. Nós estamos precisando de roupas infantil do tamanho do 8 a 11. Porque muitas mães procuram e eu não tenho para atender essa parte da população me peça. Então, quem tiver roupas que tem o seu filho com 9, 8 anos, que faça doação, porque eu estou precisando demais dessas roupas.